Ele revelou, só que você não enxergou e Ele disse que precisou tocar na ferida para te mostrar quem está com você e quem não está. E sabe por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele vai te colocar em lugares mais altos. Porque tem gente que não tem estrutura, não tem capacidade, não tem estrutura mesmo emocional para estar do teu lado, porque senão vai querer te derrubar, vai querer lhe puxar para baixo. De onde o Senhor vai te colocar? Você está entendendo? Deus trouxe gente até aqui para dizer isso nessa madrugada. Se hoje você está na luta, na prova, na dor, vale na situação que você está passando e que não é nada favorável para você, não está nada bom para você, Deus vai tirar você desse quadro e vai colocar você em uma melhor fase. Você tem coisas aí que para você é muito difícil. Você está matando um leão por dia e muito mais do que isso. não é desse jeito, só que a luta que você está, luta em cima de luta e do jeito que está, você não vai ficar. Tem gente que já está até invejando, trabalhando contra. Se pudesse, colocava a mão para ninguém te enxergar, para ninguém te ver. Aí, se pudesse, colocava a mão sobre você, para ninguém nem te achar, para você não aparecer, para você não se destacar. Imagine quando Deus te colocar na posição que Ele quer te colocar. Então, Deus sabe todas essas coisas que você não sabe. Então, não questiona, só adora, glorifica, porque Deus está trabalhando na tua vida. Amém?